Garçom Meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa situação? Garrafa vazia, o celular na mão Eu louco por você Eu sei, no jogo do amor não tenho sorte não Eu só arrumo o desce pro meu coração Que chora por você Itabuna, cedês, estourou mais um Esperando o celular, a sua ligação E você de bar em bar Beijando outras bocas, sem moderação Tô largado, condenado nessa ilusão Essa paixão de farra, eu não quero não Garçom, fecha a conta Que eu tô arrancando ela do meu coração Meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa situação? Garrafa vazia, o celular na mão Eu louco por você Eu sei, no jogo do amor não tenho sorte não Eu só arrumo o desce pro meu coração Que chora por você Tô largado, condenado nessa ilusão Esperando o celular, a sua ligação E você de bar em bar Beijando outras bocas, sem moderação Tô largado, condenado nessa ilusão Essa paixão de farra, eu não quero não Garçom, fecha a conta Que tô arrancando ela do meu coração Tô largado, condenado nessa ilusão Esperando o celular, a sua ligação E você de bar em bar Beijando outras bocas, sem moderação Tô largado, condenado nessa ilusão Esperando o celular, a sua ligação Garçom, fecha a conta Que tô arrancando ela do meu coração Coração Meu coração